Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Cá estou eu para dar continuidade ao terceiro vídeo da rúbrica SOS Astrologia para Todos e eu lembro-vos que eu relancei esta rúbrica que tinha iniciado em 2015 para agradecer aos mais de 10 mil subscritores do meu canal para poder responder às vossas perguntas e dar-vos orientações públicas para que vocês possam utilizar na prática aqueles conselhos que eu dou todas as semanas nos meus vídeos e que muitas vezes são muito teoria e acabam por vocês não conseguirem utilizar na prática. Então cá estou eu para responder a mais uma resposta que me foi colocada e quero-vos lembrar que esta é só a terceira de mais ou menos umas 80 perguntas que eu recebi. Portanto, convém-te de subscrever-se a este canal e clicar no sininho porque vais receber muitas notificações daqui para a frente de muitos vídeos que eu vou fazer com respostas a todas as perguntas que me foram colocadas. E dentro destas mais de 80 perguntas, de certeza que vai estar lá uma pergunta que vai soar contigo, que vai te dizer alguma coisa e que vai ter a orientação que tu precisas para ti. Para além disso, se estiveres a ver um vídeo e souberes de alguém que tenha este mesmo problema partilha com essa pessoa, porque se esta pessoa que me fez a pergunta vai ter uma orientação essa pessoa que tu conheces também pode ter orientação. Portanto, faz isso, subscreve, clica no sininho e partilha para me ajudar a que estes vídeos, estas orientações cheguem a mais pessoas, ok? Então, a terceira pessoa que me contactou e que eu quero agradecer desde já foi a Sónia Santos. Sónia, muito obrigada pela tua participação, obrigada pela tua coragem de pôr em público a tua questão e de não só receberes esta orientação, mas também de ajudares outras pessoas com um problema semelhante ao teu a terem uma orientação também, ok? Então, obrigada pelo teres participado. E a tua pergunta, ou a pergunta da Sónia é Voltarei a ficar com ele? Esta é uma pergunta assim, foi um bocadinho mais comprida, mas eu resumi e perguntei isto. Voltarei a ficar com ele? Então, ó Sónia, a primeira coisa que eu fiz para poder responder a tua pergunta, uma vez quando as perguntas são muito diretas e eu gosto de fazer isto, é tirar uma carta da Astro Cartomácia para perceber qual é a energia da questão. E a carta que me saiu foi Carneiro, ou seja, há aqui uma possibilidade de tu voltares outra vez a ficar com ele, mas, normalmente esta é uma carta que tem muito mais a ver com o lado profissional, com o lado das atividades e não é uma carta muito amorosa, não é uma carta muito boa para relacionamentos. Apesar dela dizer que sim, há possibilidade, mesmo assim, eu muitas vezes digo que às vezes era melhor que não acontecesse, ok? Porquê? Porque tu ainda não estás preparada para esta situação, ok? Esta é uma carta que fala em muita ação, muita movimentação, muita ansiedade, mas também uma certa precipitação e depois deitamos tudo a perder, ok? E, para além de ter tirado esta carta, eu também tirei ainda uma outra carta mais pequena dos planetas para poder ter mais informações e vêm quase que corroborar tudo aquilo que eu pensei que é, foi Saturno que saiu e disse tens que agir com mais responsabilidade, ok? Vai ser necessário que tu seres mais responsável pela situação e eu vou-te já explicar como é que tu vais ser mais responsável para conseguires com que realmente possa haver aqui uma reversão da situação, que tu possas realmente ficar com ele, mas que isso vai ser uma coisa positiva para ti, ok? E quero-te lembrar isto que é muito importante, assim, nós estamos aqui para evoluir, ou seja, nós estamos aqui para morrer melhor do que aquilo que nascemos, aprimorar o nosso ser e todas as experiências que nós vivemos são para a nossa evolução e as experiências que nós temos em termos de relacionamentos amorosos são das experiências mais importantes que nós temos exatamente para a nossa evolução porque nós atraímos para nós aquelas pessoas que têm as características que a partir de nós gostamos muito, mas que nós não temos e que vamos ter que desenvolver e que passado algum tempo nós deixamos de gostar assim tanto porque não o desenvolvemos e começamos a entrar em conflito e normalmente os relacionamentos terminam ou pelo menos têm dificuldades de continuar por causa destas situações, ok? Então, se nós estamos aqui para evoluir e se os relacionamentos são um campo para a nossa evolução nós temos que parar para observá-los, ok? Não é só viver o relacionamento sim porque sim, ok? Não é só habituarmos à pessoa que está ali e pronto, não é? Nós não é só esperarmos pelos problemas para resolvermos as situações é nós todos os dias observarmos a pessoa que está ao nosso lado principalmente, ou que não está mas possa vir a estar principalmente aquela questão, aquele pormenor, aquela característica que nós não gostamos naquela pessoa porque é exatamente isso que nós temos que desenvolver em nós, ok? Então, se nós recebemos pessoas com nariz muito empinado nós atraímos para nós pessoas com nariz muito empinado é porque nós temos que nos valorizar se nós atraímos para nós pessoas que são muito egoístas, muito egocêntricas é porque nós temos que ser mais egocêntricas temos que cuidar mais de nós, ok? Então, toda uma série de situações que acontecem e que nós precisamos de ver isso no outro para trabalhar isso em nós e enquanto nós não fizermos, os relacionamentos não vão fluir, ok? E aqui no teu caso, o que é que acontece? Eu estive a olhar também para o teu mapa para poder ter mais informações e o que eu encontrei aqui foi uma situação que acontece para todas as pessoas que têm ascendente de escorpião ou signo em escorpião, mas como tu também no teu caso que têm ascendente de balança e que também têm ainda um bocado de escorpião na primeira casa, ok? Porque isto é válido para essas mesmas situações Então, o que acontece? Nós temos aqui um eixo que é o eixo escorpião-touro que eu também já tinha falado no primeiro vídeo e que vou repetir agora, mas agora ligado com a área dos relacionamentos, ok? Ou seja, tu tens numa primeira casa escorpião e na casa oposta, que é a casa do outro, tens touro Ou seja, a primeira casa é o eu, somos nós a nossa identidade, a maneira como nós nos mostramos ao mundo a maneira como nós nos apresentamos e tomamos iniciativas quase como, diga assim, a nossa capa, ok? E a casa oposta, que é a casa 7 é a casa que tem a ver com os relacionamentos ou seja, quando eu deixo de ser eu eu começo a ter um relacionamento com o outro com alguém que é especial para mim, ok? O que acontece aqui é isto Como tu tens numa primeira casa o signo de escorpião tu és uma pessoa muito intensa muito transformadora tu gostas de mudar as coisas à tua volta tu nasces com esta capacidade de transformar transformar o mundo à tua volta, ok? E no ouvido anterior eu dei um exemplo mais ligado com o trabalho mas aqui o exemplo vai ser mais ligado com os relacionamentos ou seja, tu queres mudar o outro tu vês logo o que é que ele precisa de ajuda o que é que ele precisa de mudar como é que a vida dela ficaria melhor e fazes tudo para que aquela pessoa fique melhor portanto ao teu lado, ok? Só que esqueces de uma coisa muito importante é que porque tu queres tanto mudar porque tu queres tanto transformações quando tu entras dentro do relacionamento tu vais crer o oposto ou seja, a tua segurança porque a transformação é movimento, não é? A segurança que é o estável o mais aquilo que nos transmite a segurança, o parado, não é? Tu vais encontrar ou vais procurar no relacionamento no outro ou seja, tu atrais para ti pessoas que são calmas que são seguras às vezes até calmas demais e seguras demais, ok? E paradas demais e depois ficas ali mas, anda lá, não fazes nada e tal e a pessoa não tem a tua intensidade porquê? Porque imagina que ela tinha a tua intensidade devia-te ser bonito, não é? Então, não te safavas, ok? Então, tem que vir alguém compensar-te que é para ver se tu deixas de ser assim tão intensa e começas a estar um bocadinho mais ali no relacionamento, ok? E começas a saber controlar melhor esta tua intensidade, ok? Então, o que é que acontece? Quando eu digo uma pessoa calma uma pessoa pacífica, etc é uma pessoa que gosta de te possuir gosta de te ter é a minha a minha namorada a minha mulher, ok? Uma pessoa que vai-te transmitir esta segurança e que à partida parece uma coisa boa mas passado algum tempo começa-se a tornar um bocadinho eu nem sei muito bem qual é a palavra que é de usar um bocadinho mau, ok? Um bocadinho excesso, ok? Então, é ciumento controlador, ok? Porque és minha tens de estar comigo onde é que estiveste o que é que estiveste a fazer, ok? Ou mesmo tu tens esse género de atitudes para com a outra pessoa, ok? Onde é que estiveste o que é que estiveste a fazer e tal começas a ser um bocado controladora, ok? Então, o que é que acontece? É preciso tu encontrares um equilíbrio entre estas duas energias Enquanto tu não equilibrares estas duas energias tu vais continuar sempre a ter problemas de relacionamentos E, apesar da carta da Stoker de Mancia ter dito que é possível tu ainda voltares a estar com ele convém tu fazeres este trabalho porque senão tu até podes começar e passar de um tempo pim, lá estás outra vez no mesmo com ele ou com outra pessoa qualquer porque enquanto não aprenderes as experiências que tu vais viver vão refletir essa situação de aprendizagem que tu não estás a fazer e enquanto não aprenderes continuas a ter mais experiências e mais e mais sempre falhadas até tu começares a perceber que tens de ser um bocado mais contida porque, repara quando tu começas a ter muitos relacionamentos que não funcionam, ok? e começas a sentir que toda a tua intensidade não vai a lado nenhum chega um ponto em que tu dizes não vou fazer não me apetece olha, não, já chega olha, eu tenho problemas que chegam agora vou me estar a meter nos problemas dos outros, ok? Quando tu começas a pensar assim tu estabilizas em termos de relacionamento tu não precisas do outro tu começas a cuidar mais de ti não te preocupas tanto com o outro e com mudar o outro começas a preocupar-te mais contigo ou melhor, a ocupar-te mais contigo de fazer coisas por ti para te sentires bem para tu cresceres, ok? e aí, finalmente tu estás na energia certa para que o relacionamento flua para que a outra pessoa não exija demasiado de ti porque como eu explico sempre isto a energia da natureza funciona sempre para o equilíbrio se nós tivermos dois copos de água um copo de água cheio e um copo de água vazio e fizermos um tubinho a ligar os dois a água do cheio passa para o vazio e eles ficam os dois exatamente à mesma altura e nós não fizemos nada para isso é equilíbrio energético da natureza, ok? em nós funciona da mesma maneira se o teu copo de intensidade está muito cheio quem é que tu atrais para ti? uma pessoa que tem um copo de intensidade muito vazio, ok? então que não quer mudar que não quer fazer que quer ter que quer possuir, ok? então, claro obviamente que tu vais levar na cabeça porque enquanto não equilibrares a coisa não vai funcionar, ok? e mais um e mais um e mais um até tu te permitires começares a esvaziar o teu copo ou seja, seres menos intensa e a outra pessoa vai começar a subir e finalmente tu entras em entendimento com aquela pessoa, ok? e olha só para te lembrar de datas que é para tu perceberes aqui um bocado o que é que já tens vindo a experienciar e que já está a mexer bastante contigo ok, quero que tu andes para trás e penses o que é que te aconteceu em 2012 porque foi quando Saturno entrou na tua primeira casa 2012 e 2013 mais recentemente 2015 que foi quando o Urano entrou na tua casa na casa dos relacionamentos depois a seguir também tens 2017 que foi quando o Júpiter entrou na tua primeira casa a casa do eu ok? depois tens também a saída do Júpiter desta área que foi dezembro de 2017 agora maio e junho de 2018 por isso é que tu me estás a fazer esta pergunta mas que ainda tem outra vez uma última passagem em agosto a meio de agosto deste ano de 2018 por isso é que a carta disse que ainda há uma possibilidade ok? portanto daqui até agosto ainda tens tempo meio de agosto ainda tens tempo para ver a maneira como tu lidas com o relacionamento e se calhar voltar atrás ou querias voltares e conseguires ficar com ele mas é quando tu aprendeste alguma coisa não é continuas a ter as mesmas atitudes sempre as mesmas situações tudo igual que tu achas que o outro também vai mudar não vai acontecer ok? ok Sónia? agora outra coisa importante também é que este Urano que entrou aqui nesta tua área em 2015 ele em maio de 2018 agora também recentemente passou para a constelação de Touro e vai cá estar ainda durante pelo menos mais uns 3 anos ok? então isto o que é que vai fazer? vai fazer com que tu continues a ter movimentações em termos dos relacionamentos e mesmo que tu consigas aqui neste agosto voltar outra vez a estar com ele quando acontecer esta continuidade desta passagem do Urano aqui nesta casa portanto nos próximos 3 anos vais continuar a ter situações até pode ser com ele mas vai continuar a ter situações e sabes uma coisa fantástica que é a ironia do destino que não há ironia nada acontece por acaso não é? mas que é espetacular e ele é aquário aquário é um signo que não quer controlar que quer liberdade que quer deixar estar que quer estar à vontade e quando tu vais com a tua noção do é este relacionamento que me vai dar estabilidade e vou-me agarrar a ele porque é ele que me vai fazer sentir bem já que eu na minha vida ando no turbilhão e ando sempre a mudar tudo à minha volta quando tu entras com esta energia toda de posse o que é que tu vais o que é que vais acontecer? ele foge ele não quer estar contigo ele vai fugir ele não quer porque tu assusta-lo ok? então o que é que acontece? o que é que tu precisas de fazer? trabalha esta energia da transformação em ti transforma-te a ti tenha um bom relacionamento contigo própria ok? trabalha aquilo que tu possas fazer para te sentires bem o teu corpo físico ok? a tua aparência a tua apresentação a tua mente desenvolve conhecimentos aprendes, estuda, viaja faz coisas para saberes mais para estares melhor na tua vida o teu áudio profissional também a tua realização profissional os objetivos que tu possas ter para ti para conseguires chegar mais longe na vida ok? a tua área financeira também que é muito importante sentires-te segura tens os valores que precisas para estar bem e para não precisares depender de ninguém nem teres ninguém dependente de ti ok? agora trabalha toda esta ligação contigo própria para te sentires bem contigo para seres aquilo que eu chamo de uma grande mulher porque quando tu fores uma grande mulher o que é que acontece? tu vais-te atrair para ti também um grande homem tu não vais ter um relacionamento de dependência porque eu preciso dele ou ele precisa de mim ok? mas tu vais ter um relacionamento de admiração porque ele admira-te pela grande mulher que tu és e tu admira-lhe a ele pelo grande homem que ele é ok? então não vale a pena tu creres um relacionamento em que pensas que dali vai e vem a tua segurança porque não vem ok? não há relacionamento nenhum que nos transmita segurança os relacionamentos são para nos ajudar a transformar ok? só para nos ajudar a evoluir se tu não fizeres esta leitura e não entendês o que é que tu tens que mudar em ti o que é que tu tens que aprender com aquela pessoa ok? claro que ela também tem que fazer o mesmo mas isso é problema dela se ela não o fizer enquanto tu não aprendes isto vais continuar a bater com a cabeça na parede vais continuar a ter problemas em termos de relacionamentos ok? por isso quero-te lembrar disto e agora bónus para ti Sónia até porque eu não conseguia passar sem te dizer isto tu tens uma área emocional no teu mapa astral super bloqueada ok? tu tens ligações com o Capricórnio e por tudo quanto é lado ok? e o que é que isto quer dizer? provavelmente deves ter tido uma infância difícil com muitas regras muita autoridade ok? às vezes até que podes ter sentido um bocado sozinha ok? assim mesmo aquela coisa do não há ninguém aqui que me compreenda ok? mas já e isto significou que tu ficaste muito fechada emocionalmente ok? tu és uma pessoa que não gostas de mostrar as tuas emoções aos outros escondes essas emoções sejam elas boas ou sejam elas más ok? tu escondes essas emoções especialmente as más pões-te para lá debaixo do tapete e dizes que está tudo muito bem ah estou cansada tive um dia muito complicado hoje e tal mas na realidade tu tens um montão de emoções ali que tu não queres mostrar porque achas que são muito pesadas para estar a pôr em cima dos outros mas que são importantes tu percebas porque é que elas lá estão ok? porque é que as emoções existem as emoções existem para nos fazer evoluir elas são assim neta do universo a tocar e a dizer assim hello tens que mudar alguma coisa na tua vida ok? e o que é que tu fazes? sentes ok? sentes aquilo e quando tu sentes tens que parar e dizer ok? o que é que será que eu tenho para aprender com isto? o que é que será que eu tenho para evoluir com isto? e quanto mais rápido tu analisas quanto mais rápido tu olhas para o outro e percebes o que é que ele tem que tu não tens e quanto mais rápido tu trabalhas isso que não tens em ti melhor o relacionamento vai fluir mais as situações vão lidar bem e o que é que acontece com as tuas emoções? podes lhe dizer muito obrigada por ter estado aqui minha querida podes ir à tua vida ok? já não preciso mais de ti porque já aprendi o que tinhas para me ensinar ok? e a tua vida a tua vida emocional a tua estabilidade emocional começa a acontecer ok? e quando tu estás estável emocionalmente aí tu já podes ter um bom relacionamento com alguém porque tu sabes aprender com as emoções que estás a viver e não simplesmente pegar nelas e meter para baixo do tapete ok? porque qualquer dia ela explode depois tens depressões ficas mal ai coitada de mim e tal mas passado um bocado estás outra vez no mesmo no mesmo ram por isso há aqui uma necessidade de mudança tua ok? tira o foco dele e ponha o foco em ti ponha o foco em ti eu quero ser uma grande mulher o que é que tu queres desta vida? ok? eu quero realizar não quero chegar longe quero ser bonita quero estar bem quero sentir-me feliz quero ter uma realização profissional quero viver em abundância o que é que tu queres para ti? ok? e sinta-te em ti pensa tudo o que tu podes fazer contigo para te sentires bem quando tu estives bem só podes atrair alguém que também esteja bem mas atenção vamos continuar a crescer ok? porque há sempre aprendizagens que nós temos que fazer porque se estivesse tudo bem não estávamos aqui a fazer nada morríamos e íamos embora já tínhamos aprendido tudo ok? não, nós temos que continuar a evoluir agora estamos a é se estivermos equilibrados estamos num nível muito melhor naquele nível em que as coisas fluem nós vamos aprendendo e atenção quero aquele macho que eu fiquei ali pendente há bocado tu tens um sol e uma lua em sagitário tu tens sabedoria suficiente para lidar com isto tu sabes como é que é só às vezes complicas um bocado ok? mas tu sabes lidar com estas situações tu sabes certeza que tu gostas de ler gostas de aprender situações que te possam ajudar ensinamentos que te possam ajudar a lidar com as coisas ok? mas tens que os pôr em prática ok? não é só simplesmente aprender e não fazer nada com eles ok? tu tens a sabedoria dentro de ti mas tu tens que a pôr em prática tu tens que saber observar-te a ti crescer a ti e pensares que é sempre tudo nós o que é que eu tenho para aprender com esta situação o que é que eu posso me movimentar nesta situação e se for lá o fulaninho que vai vem para ti desta vez ótimo maravilha mas se não for esse outro qualquer também estará bom desde que esteja na energia certa tu estejas na energia certa e atraia para ti essa pessoa com a energia certa e vocês consigam entender-se ok? porque eu não quero que tu tenhas um relacionamento para ser falhado quando diz posso voltar para ele podes mas depois não funciona porque é que quiseste que ele voltasse para ti ou tu voltasses para ele não faz sentido o importante é tu teres um relacionamento para te sentires bem para cresceres e essa é que é a evolução que nós temos na nossa vida porque por acaso é aquele fulaninho mas podia ser outro qualquer ok? o importante é tu perceberes o que é que tu aprendeste com este relacionamento e o que é que vais continuar a aprender com este ou com qualquer outro que te apareça na frente ok? fez sentido? esta situação para ti ok? já estão, já sabes deixa aqui nos comentários informações que eu quero saber o que é que ressoou para ti desta resposta para tu também que estás aí a ver e não és a Sónia mas que fez também sentido para ti deixa também ficar os teus comentários não te esqueças partilha este vídeo com aquelas pessoas para quem possa fazer sentido esta explicação porque às vezes basta uma pequena orientação e a nossa vida muda para muito melhor ok? mas também se quiseres já sabes que eu vou disponibilizar o meu manual da Astroca de Tomásia onde tu vais poder ter acesso às cartas da Astroca de Tomásia fazeres perguntas tiras uma carta e através do manual obteres uma resposta e essa resposta vai-te dizer vai-te dar uma série de orientações tal de qual como eu estou aqui a fazer se calhar não tão detalhada porque não tenho mapas astrais mas vai-te dar uma orientação e pelo menos uma luzinha tu vais ter para saber como é que has de agir de uma forma diferente e podes aproveitar melhor a energia que está em ti se quiseres também vir fazer uma consulta comigo é só uma questão de ir ao meu site aliás qualquer informação está sempre no meu site www.anamaciera.com tanto para fazer consultas pum para reservar o manual como qualquer outra questão que vocês possam perguntar ou querer está no meu site ok? meus caros amigos então encontramos no próximo vídeo já sabem vão ser muitos não se esqueçam de subscrever o canal para receber as notificações e cá encontramos então no próximo vídeo beijinhos e abraços e até lá